O próximo convidado vem também pela Curadoria das Tecnologias, João Fernandes. Trocou a gestão pelo design e foi aprender design thinking na Universidade de Stanford. Ele é diretor de business design na Nova Base e lidera a equipa há já quatro anos. É coach também de design thinking no Design Thinkers Group e ainda dentro do design thinking é membro do painel de designers DNA do clube de empresas que usam o design thinking como forma de gerar inovação. Ele é Pedro Janeiro. Boa noite a todos. Eu tenho a ingrata tarefa de falar a seguir ao vídeo de sexo entre um urso e um salmão. Portanto, espero que isto corra bem agora. Venho contar-vos a história de quatro anos e meio de design thinking na Nova Base. E preciso-vos dar alguma noção vaga que seja do que é a Nova Base. Uma empresa grande com 2.400 pessoas, engenharia, sistemas de informação. Os vossos pais ou avós devem receber a reforma através de sistemas da Nova Base. Quando vantam dinheiro no multibanco é através de sistemas da Nova Base. Quanto o fórum para um call center de qualquer uma das operadoras de telecomunicações é através de sistemas da Nova Base. E poderíamos continuar durante mais 20 exemplos. Portanto, é uma empresa muito invisível. Que está presente por todo o lado, mas é de facto invisível. E eu estimaria que em Portugal, na melhor estimativa possível, se calhar não haverá mais do que 1.500 pessoas que alguma vez terão tido formação, treino, algum projeto de design thinking. E cerca de 1.200 dessas estão dentro da Nova Base. E a apresentação de hoje tem a ver com explicar como é que esse acidente aconteceu. E partilhar um pouco convosco as histórias de como é que temos usado design thinking para transformar uma empresa que, nesta altura, tem mais de 50% das suas vendas fora de Portugal. E isso deve-se, em larga medida, ao esforço de design thinking também por todas essas pessoas que foram formadas. E isso significa mais de 120 milhões de euros de vendas fora. Vou começar por cometer aqui uma pequena inanidade, que é falar um pouco sobre a história de design. Que é um pouco contar a missa ao padre. Mas eu preciso de mostrar-vos também um pouco como é que faço um pouco o lado de convencer internamente de passar um pouco esta mensagem. Isto é uma foto de Barcelona, nas Ramblas, anos 20, 1925 ou 1926, creio eu. Mais Barcelona, a construção da estação de comboios, num estilo um pouco arte-deco. Temos aqui para os fãs de futebol o Nou Camp da época, com o futebol com o Barcelona a jogar. E é também desta mesma época, deste mesmo período, que acontece a Exposição Internacional de Barcelona, em 1929, onde o arquiteto Mies van der Rohe fez este pavilhão maravilhoso. E isto, se hoje fosse uma moradia, seria uma casa estupenda, perfeitamente moderna, perfeitamente atual. Há 90 anos atrás era um ovni caído em Barcelona. Era algo absolutamente, dramaticamente diferente de toda a arquitetura que tinha sido feita até essa altura. E isto era tão diferente da arquitetura da época, que naturalmente não havia mobília que pudesse acompanhar esta arquitetura. E portanto, Mies van der Rohe teve que fazer, também ele, a mobília. Isto é uma fotografia da época, onde vocês veem a famosa Cadeira Barcelona, que foi desenhada, precisamente, para este pavilhão. E eu uso isto para depois explicar um pouco às pessoas dentro da empresa como é que nascem um pouco os conceitos de design. A história é um bocadinho simplista e aldrabada, mas dá-me jeito a mim contá-la desta forma. E começo a explicar um pouco os conceitos de product design, e como é que as cadeiras evoluíram, e como é que, anos do século XIX, as cadeiras evoluíam lentamente. Anos de 30, já vemos ali uma cadeira do Álvaro Alto, finlandês, e aqui ainda um arquiteto a fazer design de produto. Depois, no outro extremo, temos a Sistema 45, a cadeira do Héctor Sotsas. Também ele arquiteto de formação, embora tenha trabalhado essencialmente como designer durante a maioria da sua carreira. Então, é espantoso como é tão recente a cadeira de escritório, que hoje vemos em todo o lado. E aqui é um pouco quase que a evolução dos conceitos de product design, e durante todos estes anos, estas décadas, foi-se, no fundo, construindo um repositório de know-how, de conhecimento de design, de métodos de design, e foram-se criando os cursos de design, finais dos anos 20, início dos anos 30, a Bauhaus, e depois, a partir daí, todo um movimento que foi crescendo e espalhando, e foi acumulando um conjunto de know-how à volta do design, criando todos os métodos. Ao fim de algum tempo, vou dar aqui um exemplo mais bastante recente, designers começaram também a perceber que só o produto per si não chega, e por vezes é preciso entender o contexto à volta do produto, e criar também o serviço. E eu, isto numa empresa de tecnologia, dá jeito a este exemplo, em que se explica como é que o iPod, que na verdade, quando foi lançado, não foi um sucesso, ao contrário do que agora a nossa imaginação rápida acaba por pensar, o iPod foi um pouco um falhanço no início, nos primeiros 18 meses. Teve vendas bastante fracas, era um produto muito caro, tinha uma única característica extremamente boa, guardava centenas de músicas, o interface era também relativamente bom, mas o sucesso do iPod só aconteceu com o iTunes, que ainda por cima era pago face ao Napster da altura, que era uma coisa à borla, mas foi quando juntámos o poder de um excelente produto com o poder de um excelente serviço, e este casamento maravilhoso é que fez o sucesso, e se em 2002 a Apple não tinha uma única venda de música no mundo, em 2010 vendia mais de 50% das vendas de música mundial, e este é o poder de se conseguir juntar product design com serviço. Ao fim de algum tempo, designers começaram a entender que se calhar não precisamos do serviço, ou desporto, não precisamos do produto, podemos fazer design apenas com serviço, e aqui está um exemplo de um grupo hospitalar norte-americano, em que usaram alguns pequenos truques para garantir que as enfermeiras não se enganavam a dar as dosagens de medicamentos aos pacientes, criando algumas zonas de proteção na enfermeira que preparava as doses, e também uma banda à volta da cintura da enfermeira, do corpo da enfermeira, que ia depois dar essas doses aos pacientes. E portanto, aqui um exemplo da Kaiser Permanente, que criou um departamento interno bastante grande de design de serviços. E isto é bastante contemporâneo da época em que a empresa IDEO acaba por também lançar com força os conceitos de design thinking, e a IDEO acaba por, sendo vizinha da Universidade de Stanford, aliás, os primeiros 200 empregados da IDEO, são todos estudantes que saíram de Stanford, e a IDEO ajuda a lançar a Design School em Stanford, isto já são 2004, 2005, todo o processo de lançamento inicial, e hoje, passados estes 10 anos de lançamento da Design School, design thinking vai aparecer uma coisa bastante espalhada e bastante dinâmica, e nós, Nova Base, chegámos à Design School em 2011. E a partir daí, começámos uma caminhada bastante curiosa. Há cerca de 5 anos, tivemos um projeto de rebranding, e acompanhámos esse projeto de rebranding, também com a mudança de visão corporativa da empresa. E a visão passou a ser esta coisa, que parece que saiu da terra de La La Landia, portanto, uma visão corporativa bastante soft, de tornar a vida dos nossos clientes mais simples e feliz. Isto parece muito etéreo. E a minha responsabilidade na empresa, na altura, passou a ser tornar isto verdade. E isto foi, assim, um trabalho um bocadinho terrorizador, não é? Partir desta frase, alguma coisa que criasse valor efetivo para clientes. E eu vou contar-vos um pouco essa história de como é que tudo isso aconteceu. Legenda Adriana Zanotto